Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoados O Jornal André Amorim, um Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2400, ou melhor, 2574 de hoje Domingo 9 de Fevereiro de 2014, vamos dar uma chefe Jovem é indiciado por explosão de Rojão que deixou-se na era pista ferida No caderno ataque, Fluminense engole o Flamengo Na revista já é domingo, sem tempo, quase um mês Você vai saber a respeito do ator Guilherme Leicante e do Laertine Família Um Carnaval em Família Você vai saber a respeito do presidente da Itália da Tijuca Essas são as outras notícias de capa de vídeo Você vai saber, junto com algumas notícias do site Opusica e com a viagem do dia É hoje! Promoção! Conta o Jornal D, paga mais R$ 9,90 Para receber o livro Os Três Nosqueteiros O Jornal André Amorim começa agora! Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Coisinha linda da vovó Gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca Meia, só se for lhampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é lupo Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você, tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Cloro Gel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente Limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Nova Vênus Malibu da Gillette Novo Arpique Ultra Cloro Gel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha O que as meninas fazem Após completar os 8 anos? Não sabem? 19 anos 19 anos, hein? Ela é As notícias, por favor High five There's only one place for kindness in the morning 66 WNBC E agora, no jornal Andréa Muri A notícia mais cedo do dia Jovem é indiciado da explosão de rojão Que deixou-se merecido a vida Fábio Aposo, de 22 anos Diz à polícia que encontrou o artefato no chão Durante a manifestação do centro E o entregou a outro homem Que seria o autor de estado Ele vai responder por tentativas de homicídio E crimes de explosão O profissional da Band O Santiago Andrade Que agora lembrei o nome Sobre o incorreto Está internado em coma Detalhes na página 3 do dia Fábio já teve passagem para a polícia Durante os protestos do ano passado Aliás, vamos continuar torcendo para Que ele se coopere, né? Da... Aliás, e eu declaro que ele já está Curado É... desse... Da situaçãozinha, né? Que ele foi submetido, né? Está passando por uma atribulação Mas declaro que já está resolvida, né? O... A do Cineira Fins A Santiago Andrade Né? Da Band Na página 17 do dia É que o nome dele Eu não me lembrava Na edição de ontem Mas já... Mas eu já disse agora Na edição de hoje Vamos lá Na página 17 do dia Ambulantes avisam que Vão aumentar o preço Para cerveja durante o carnaval Na página 8 do dia Na coluna Nossos Bichos A adoção É a solução Para o acúmulo de animais Abandonados em abrigos Na coluna Papo Cabeça De Frei Beto América Latina Na página 2 do dia América Latina e Caribe Abrigam 50 milhões de miseráveis Na página 9 do dia A tarifa de 3 reais Dos ônibus do município Entra em vigor E provoca reclamações De passageiros Na página 16 do dia Para presidente do PT No Rio Lindbergh É 10 vezes o melhor candidato Que Pesão E vai vencer a eleição Na página 23 do dia Criado para reduzir Índices de infecção hospitalar Crachado E do médico Com as mãos sujas Na página 15 do dia Um carnaval em família Presidente da Império da Tijuca Convoca a mulher Dois filhos E até a neta de 7 anos Para ajudar no barracão da escola No caderno ataque Fluminense É engole o Flamengo Gordinho e Walter Marca no clássico Que o tricolor Botou o rubro negro na roda Venceu por 3 a 0 E roubou a liderança Na revista Já é domingo Sem tempo para ciúmes Ator Guilherme Leicam O Laerte de Em Família Conta que Ao contrário de seu personagem Não suporta ciúmes Em relacionamento Ainda na revista Já é domingo Saiba quais são os alunos Que ajudam A vestirar a pele bronzeada E ainda na revista Já é domingo Cois fortes nas unhas E efeito de pilúcia São as sensações de verão E agora As notícias do site O Fuxico Patrícia Pilar Assiste Show da Marina Acompanhada de um homem A atriz Comparceu A casa de shows Com oi ou não Patrícia Pilar Foi ao show Da Marina Lima Na noite Diante de ontem Sexta-feira dia 7 Que aconteceu Em uma casa de espetáculos Na zona sul do Rio de Janeiro Mas O que chamou mesmo a atenção Foi que a atriz Estava bem acompanhada De um homem moreno Que parecia estar bem à vontade Com ela rindo e conversando Recentemente Patrícia Pilar Voltou a TV Com uma angustiada Isabel No micro série Amor e sou o base da Globo Ciro Santos Disse assim Operei um tumor Na perna E também Tirei a costa Tando passar Em entrevista A revista A Veja São Paulo O empresário Conta detalhes De sua vida A revista A Veja São Paulo Conhecida também Como Vejinha Desta semana Traz uma matéia Exclusiva Com soluções Diretamente De sua casa Em Orlando Na Flórida O empresário E apresentador Contou um pouco De sua rotina Falou com o mau sexo No auge Dos seus 83 anos Com a esposa Isa Bravanel Revelou sobre a gravidez Da filha Patrícia E contou ter feito Duas cirurgias recentemente Retirou um tumor Da perna direita E também a próstata Sobre sua rotina O homem do baú Diz que leva uma vida simples Não sente fome E frequência de supermercado E adora assistir filmes E séries Acompanhada da mulher Acordo com o rótulo Às 8h30 da manhã Me visto E ando na máquina Que é a esteira Por 70 minutos Depois vou tomar banho E desço para andar de baixo Às 11h30 da manhã Só então vou comer alguma coisa Não tenho fome Quando acordo Aliás Não sinto fome Eu nunca almoço Também nunca fui de comer A cada 3 horas Com os médicos piados Eu e a Iris Vamos ao mercado Todos os dias E à noite Vemos filmes Ou seriados Adoro o Netflix Vi recentemente 54 capítulos De Breaking Bad Além de todos os The House of Cards E Orange is the New Black The Filmes Eu assisti Nesta semana A Miss Empatia 2 E outro com o Alpatino Cujo nome não lembro Leva a vida Mais comum e simples No mundo Silvio Sanz Conta que após Nascar a perna direita Teve de fazer Uma pequena cirurgia Para retirar De um câncer de pele Isso aconteceu Há 3 meses É Sofri uma batida Aqui na perna direita Que acabou Resinando o câncer de pele Então Meu médico Fez uma decisão Não fiquei internado Nem nada Fui até o consultório Do Dr. Miguel Silvio Ou Silvio Ele me deu uma anestesia E tirou o tumor Isso foi há 3 meses Voltei a andar na esteira Todo dia aqui em Orlando Agora estou com outra ferida Na mesma perna Não sei ainda o que é Ainda em 2013 Silvio Sanz Passou por outra cirurgia Dessa vez É tirando a próstata Ele conta que Ainda necessita usar Uma cueca especial Por conta de sua recuperação No dia 4 de julho Do ano passado Tirei a próstata Ainda está vingando O Ian sem eu querer Estou com raiva Tenho de usar Uma cueca especial Porque é um espetáculo Não é fralda Tenho tecido Que absorve o líquido É a comprada Aqui nos Estados Unidos Quando o assunto É vida sexual Silvio afirma Que a indecisa na ativa Não recorre a nenhum remédio Para a eleição E garante E garante Seu maior Seu maior medicamento É a sua mulher Isabravanel A cirurgia Na próstata Não inibiu nada Dá para ter Dá para ter Não tenho sonho Quero continuar vivendo Até quando der Como sei que vou morrer Quero morrer Sem ir para o hospital Não chega a ser um sonho Mas uma coisa que desejo Aos 83 anos Sei que posso embarcar Qualquer momento Não existem arrependimentos Nem planos Nem planos da vida O empresário Sua paixão É o trabalho Não me arrependo De nada Eu posso dizer Que não levei a vida A vida que me deputou Eu nunca fiz planos Até vir a candidatura A presidência da república Em 1999 Sempre meditar Cheguei a São Paulo Em 1954 Fiz rádio Televisão Adoro trabalhar Quando o assunto é religião O dono da SBT afirma Que só rezo Uma vez por ano No dia do perdão Promessa feita A seu pai Que é o dia Do Yom Kippur Se eu não me engano Que é a distribuição Se é judeu Só rezo No dia do perdão Judaico O Yom Kippur Vou à sinagoga Uma vez por ano Portanto Ando Portanto Frequendo a sinagoga Dos judeus Egípcios Nos jardins Não importa a região Mas é importante Se comunicar Deus me deu muita sorte Eu vou ser enterrado Em Campo Hebril Meu pai falou E eu cumpro Rezo por ele Todo dia do perdão É uma incumbência Que eu tenho Do meu pai Constando no ranking De bilionários brasileiros Que faz isso Por não gostar De jogar dinheiro fora Comprando passagens De primeira classe Eu não jogo Eu não jogo Dinheiro fora As passagens De primeira classe São muito caras Por que vou andar Na primeira classe Se ela é igual ao executivo Só andaria Nessa categoria Caso pudesse sair do avião Por algum compartimento especial E me salvar Se eu viesse Alguma panha Uma das passagens Mais vilárias E que mostra A economia Que o Silvio faz Foi uma vez Quando em uma viagem Amanhã Ele se distraiu O volante E passou o sinal vermelho Com um guarda Ele aplicou a multa E Silvio disse Não ter 25 dólares O equivalente A 59 reais Para pagar Foi levar A delegacia E quase Que corpusso Eu disse Que não tinha Dinheiro para pagar Então me levaram Para a delegacia Chegando lá Falaram que eu precisava Quitar os 25 dólares Da infração Se não Passaria a noite Na cadeira Antes de sair Descubro Poderia entrar Com recurso Para pedir o reembolso De valor Numa corte No dia seguinte Estava posto Na frente do juiz Que ele cantou Se era culpado Ou inocente No fim De tanto Reclamando Terminal Que prejuíza A bala E as suas finanças Pessoais Silvio acabou Recebendo de volta 10 dólares E sua multa Ficou em apenas 15 reais O equivalente A 35 dólares Ou melhor 15 dólares O equivalente A 35 reais A opção De viajar Em um avião Em um avião Comum Também é uma das características Do apresentador Que jamais Canção em teu Jatinho em particular Não aceito avião Nem de graça Se alguém me der Um presente Eu recurso É muito melhor Desembarcar De um avião Comercial E estar ali Para fazer essas coisas Eu tenho uma vida Muito simples Então por que Complicar Lavar Lavar louças É com ele mesmo Com produtos exclusivos Senor Bravanel Diz que adora Lavar louças E que aproveita Fazer isso Somente em sua casa Em Orlando Para agradar isso Já no Brasil Ele deixa Estefa de lado E explica Eu adoro Lavar louças Ainda mais Com os produtos Extraordinários Que existem nos Estados Unidos Você coloca O sabão Dentro do cabo De um limpador O líquido chega Até a bucha E aquilo lava Que é uma beleza Sai toda a gordura Da panela Depois eu coloco A louça na máquina Mas eu não confio Só nela Eu lavo a louça Porque aí Isso faz a comida Assim ela não reclama Que fico sem fazer nada Somos uma boa dúvida Em São Paulo Não lavo louça É outro esquema Para eu chegar A cozinhar na minha casa Tenho de andar Mais de 30 metros Até mesmo No prazo alimentar Silvio confesso Ser uma pessoa simples E come de tudo Ele conta Seu prato Para o chileiro Filé mignon Com queijo Mas eu como de tudo Principalmente doce Adoro Sobremesso Sober-se Um dia desses Aí eles fez Batata assada Com manteiga Ficou uma delícia Mas ela também Cozinhou o risulto De quinoa Na mesma ocasião Não gostei Quinoa parece arroz de pobre Quinoa Quem já ouvi falar nisso? Isso é arroz de pobre Arroz que não cresceu Silvio Santos Confessa Ser ficado Adorado assim Do supermercado As falas do Brasil Vou ao mercado Todos os dias Principalmente Ao Publix Ou Walmart Adoro supermercado No Brasil Nunca entrei em um Os brasileiros Estão aqui Estão em casa Comigo Quando me encontram Alguns ficam Escondidos E pedem Algum amigo Do grupo Para tirar foto Aí eu tiro o retrato E aparecem Mais de 10 Para fazer o mesmo Quando posso Tio foto com o toro Mas tem hora Que isso é impossível Mas tem hora Em que isso é impossível E isso Confio no passeio Ao mercado Quando fico sozinha Com o Silvio Nosso programa É o supermercado Passamos o resto Do dia Dentro de casa Em uma de suas compras O patrão Aproveitou um preço bom E comprou 6 bermudas Do mesmo modelo Em cores diferentes Gosto de comprar roupas No Walmart Nem sei onde fica Gucci ou Prada Com essa bermuda mesmo Aponto para a bermuda Azul Marinho Investe na ocasião Paguei 18 dólares Comprei 6 iguais Em cores diferentes Dono de 14 cachorros Em Orlando Ele mantém apenas 2 Uma questão especial Esses tem passaporte São privilegiados Um é o meu guarda-costas O Bolha Que é o Lhasa Aço Ele vai aonde eu vou Já o Tito Que é o Budo É apaixonado pela isso Fica um piadelo O tempo todo Eu até acho Que esse cachorro é bicha Mas ele já teve 5 filhos Durante suas férias Uma nova descoberta Vem aí seu oitavo netinho Patrícia Brown Nesta grávida Deputado federal Fábio Faria A novidade é aguardar Em seguida Pois a aprisionadora Está com pouco mais De 2 meses de gestação O bebê foi feito Aqui na Flórida Como é o meu vovô Alérgico a perfumes E tinta de revistas Ele conta que não é vaidoso E só usa mesmo desodorante Eu passo só desodorante Sou alérgico a perfume E também a tinta de revistas E de jornal Eu leio Mas um espirro Atrae do outro Não adora mesmo Não posso chegar muito perto Das mulheres Porque o perfume Estraga as cordas vocais Silvio Santos já fez plásticas E pretende fazer mais aqui Há 2 anos 3 em 1 ou 2 anos Devo fazer outra Mas Botox 3 em 1 ou 2 anos Devo fazer outra Mas Botox Eu nunca apliquei Seu melhor amigo É também Quem cuida De seus cabelos Todos os dias O Jassa É quem tem mais contato Comigo Qual só um dele Um dia sim Outro não Só isso Mas ele não viaja comigo Não vai a minha casa Eu gosto do Jassa O cabelo que ele faz De mim Me modifica muito E é melhor Do que se o diaplático A admiração do Inversário Tem nota Eu sou o admirador Do Pelé E do Roberto Carlos Já pensei em fazer Uma reportagem comigo Pelé e Roberto E também o Lula Somos as 4 pessoas Mais populares do Brasil O povo gosta de nós Independente Do que façamos Tá certo É isso aí Eu te admiro muito Pela sua humildade Viu Parabéns Parabéns Muito bem Muito bem Muito bem BB14 Caveiras, guitarras e motos Festa desta noite É metal Brothers curtem O clima pesado Da decoração A festa de hoje De ontem Sábado dia 18 Foi metal Com decoração pesada Caveiras e motões Os brothers aproveitam O clima Para libertar O lado roqueiro Abriram a porta Da sala Todos correram Por partes Surpreenderam Com a estrutura montada Telão, motos Equipamentos de som Para uma legítima Banda de rock Além já incorporou A cantora E foi direto Ao me forçando E a última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Acabou X Factor Estados Unidos É cancelado Simon Cowell E o presidente da Fox Anunciam o fim Do Yacht A notícia caiu Como uma bomba De acordo Com um comunicado oficial Enviado pelo canal Pago Fox O Yacht Show X Factor Teve três temporadas Nos Estados Unidos Acabou Simon Cowell Criador da atração Anunciou a decisão Em um comunicado Três momentos Ou Tive momentos maravilhosos Nos últimos 12 anos Tanto no X Factor Como no American Idol Além de ser sortudo Encontrar talentos incríveis Desse programa Sempre fui muito bem recebido Do teu público Norte-Americano No ano passado Por uma série de ações Tive de tomar a decisão De voltar pela primeira vez Em quatro anos A versão britânica Do X Factor Em 2014 Então Por enquanto Estou de volta Em Inglaterra E quero agradecer A Fox Pela incrível parceria E também quero agradecer A todos que apoiaram Nos programas Vejo vocês em breve Kevin Ray Kevin Wealy Presidente da Fox Declarou que sem Simon Cowell O programa definitivamente Não existe E portanto Sairá da grácia De transmissão Do canal Simon É um showman Consumado E grande parceiro Não é ninguém mais apaixonado E criativo do que ele E nos sentimos tão felizes Por ter apreciado Uma maravilhosa relação De colaboração Com ele Ao longo dos últimos 12 anos Infelizmente Não há Ex-Factos E Simon Cowell Nos entendemos E apoiamos A visão De se concentrar Nos formatos internacionais E sobre a próxima fase De sua vida pessoal Desejamos o melhor É a nossa sincera esperança De que vamos trabalhar Juntos novamente Em breve Comunicou Kevin Os números de audiência Não foram satisfatóis Para o canal Dos três últimos anos Tendo uma queda De cerca de 36% Do perímetro Para o O segundo ano E depois 45% Do último ano Gente Que aconteceu na atração Após participar Do programa Fã chegaram Para os grupos Ficis Harmony E Amblin 3 E para o casal Alex e Sierra Respectivamente Vencedores dos anos 2011 2012 E 2013 Com o Juiz A atração Trazer Seu criador Simon Cowell Kelly Rowland Paulina Rubio E Demi Lovato Que inclusive Ele havia anunciado Que não faria parte do Juiz Caso ocorresse a quarta temporada Pessoal Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2574 De hoje Domingo Nosso dia De 2014 Um forte abraço E até amanhã Seu anjo Seu anjo O seu aperitivo Tchau pessoal A gente se vê até hoje Melhor dia da vida De vocês A gente se vê até hoje A cobertura angelical Com vocês Assim é Aba Pai Fui E até amanhã